A diferença do campeão é que ele entra e ele já mostra pelo campeão. O olhar dele é de campeão. Então você tem que olhar para os caras e falar Não, vocês tem que me colocar nessa força. Eu estou aqui. Não tem como não me colocar nessa briga, entendeu? O Vini chegou aqui e daí ele começou a fazer... Ele estava com 89. Ele saiu do Brasil com 85. Vamos ver. Trocamos os alimentos orgânicos lá tudo. E daí hoje já acordou no peso. Já acordou com 84 quilos. Então está tranquilo. Então provavelmente hoje ele esteja bem flat. Bem na merda. Provavelmente hoje esteja uma bosta. E daí já começa a dar um pouquinho de comida para ele. Vamos ver como vai estar. Dependendo eu puxo mais um pouco. E começa a colocar a comida na mão. O atleta quando ele chega nessa fase que ele já está com o peso batido. Você tem que realmente administrar cada refeição, né? É. Ele é um cara que sobe o peso rápido? Se você jogar um pouco... Você vê, ó. Um salmão que ele mal escolheu. Ele subiu tipo 5 quilos de dilatação. E só de inflamação que ele estava. Na parte gastrointestinal. Então ele é um cara que vai do 8 a 8. Do mesmo jeito que ele fica bom muito rápido. Ele fica uma bosta muito rápido. Então tem que tomar bastante cuidado. É uma linha tênue. Entendeu? Tipo... Ele dormiu mal. O dia seguinte ele acorda uma merda. Entendeu? Tipo... Ele dormiu bem. O dia seguinte ele acorda bom. Então tem que acertar esses detalhes. E daí agora a gente vai olhando. De manhã à tarde à noite. Aí às vezes você acorda falando que o cara vai deprotar. No fim você acha que deprotou muito. Aí você coloca um pouco de comida. Então é sempre um plano geral. Sujeito a ajustes. Hoje então vendo o físico dele. Já vai traçar aí se vai fazer cardio. Se vai treinar. Se vai fazer sal. Mas se não vai fazer. Quanto cardio. Quanto de água. Quanto de sal. Sal eu não mexo muito. Mas... Água. O carbo. O cardio. Então dependendo. Puxa mais. Acredito que hoje o físico dele vai estar bem bosta. Bem flat. Mas... Assim que é bom. Porque daí eu consigo colocar água depois. Comida suficiente para ele encher. Você. Os seus cavalinhos de Troia. Estão... Estão... Estão bem. O Porto vai... É... Como todos. Hoje o físico vai estar uma bosta. Tá ligado? Mas... É importante estar uma bosta para você conseguir encher bem. Entendeu? O Porto e o Diego fazem o último treino de perna hoje. Na verdade é um estímulo só. Extensor. Flexor. Abdutor e adutor. Nada muito agressivo para inflamar a perna deles. Só para dar uma aprofundada maior. E manter o... O pump da perna. Entendeu? A gente já vem... Testando. Treinar... Dois dias... Antes. Que é o período que a perna deles recupera. O Porto compete na sexta. O Diego no sábado. O Porto... O Porto amanhã... Ele já começa a... Carbar. O Diego... Ainda não. O Diego só após a pesagem. O Porto já está com o peso batido. O Diego também... Já está com o peso batido. Mas o Diego tem que puxar um pouco mais ele. Com os 83... 82 e meio. Que aí você consegue encher sem ele segurar a água. Se você encher ele mais pesado, ele começa a segurar muita água. E você tem que administrar muita coisa. O Diego tem que bater quanto? 87. Ah, então... É que ele tem uma margem de peso. Entendeu? Você não pode trabalhar com essa... 87, 87. Você tem que puxar até onde ele apresente uma... Uma condição. Então o Diego tem uma margem de 4 quilos para adicionar. E o Porto ele... Ele está de boa de peso também? O Porto está com 9,3. O Porto tem uma margem de 3 quilos. Para adicionar. Para que ele já vai subir com 4 quilos a mais do que na Índia. Na Índia ele subiu com 89. Em outubro do ano passado. Exatamente um ano. Bom, eles estão de boa de água? Não, estão de boa. Hoje o Porto vai tomar 7 litros de água. E o Diego 6,5 litros. O Diego faz cardio e o Porto não? Nenhum dos dois estão fazendo cardio. Só o treino mesmo. E apertando a dieta. Tudo bem? Bom, qual era o controle? Com certeza. Com certeza. Eu consegui dormir bem. Com certeza. A desidratação me pegou um pouco forte. Aqui o clima bem quente, bem caliente. Mas estou fazendo bem. Graças a Deus estou conseguindo dormir. Está fazendo uma descarga forte. mas o físico está respondendo pouco a pouco dia a dia melhor, então eu estou bem tranquilo, tranquilo. E aí A gente vai puxar ele até quinta-feira, até após a pesagem, o físico do Diego já está bem flat, o físico quase apagado, mas esse é o ponto, vai ficar um pouco pior ainda, é como eu sempre brinco, a coisa tem que ficar feia para depois ela ficar bonita, entendeu? Então está no caminho certo, ainda tem 3,5kg mais ou menos para tirar ainda. Música 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 Relaxa a mão para trás, relaxa a mão. E a mão para trás, a mão para trás. Mais, mais. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já... Eu já... Eu já... Você já comí? É. Parece que você tem melhor a controle. Como você não está ficando. Oh, você espera para ver a finalização da minha turnê. É muito melhor. É muito melhor. É. Porque... É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É. É, sua pele é muito boa. É. É. Essa água vai ser... É. Vão ser quilos aí. Quilos. Algumas gramas, talvez. Quilos. É. Que vão... Ser reduzidos, né? Do meu limite. Como já bati... Como já bati... Basicamente o peso batido numa terça. Pesagem na quinta. Talvez um quilo e meio abaixo. É. Você está comendo carbo em algum ou está zero? É. Só para ir pós. Que é... 90 gramas de arroz. No pré. E três biscoitos de arroz. Do grande. No pós. Só. Esse zero carbo total. É. Basicamente. Eu acho que biquíni... Eu wellness come assim biquíni. Sei lá. Se brincar tem biquíni que come mais que eu. Uhum. Com certeza. Mas assim, o... Eu estou gostando também não só do peso. Porque geralmente quando a gente não tem esse controle de que baixa o peso demais. Você fica muito flat. Não consegue às vezes encher. E a gente está conseguindo esse equilíbrio, né? Então isso é muito bom. E é um conjunto de tudo, né? Não é só o trabalho do cut em si. Mas também os treinos que eu venho fazendo com o Cru está ajudando muito, né? A manter essas musculaturas específicas ali que não são meus pontos mais fortes. Como por exemplo a dorsal. Se manterem ali cheias. Com aspectos mais densos. Então eu acho que isso vai fazer uma diferença grande nessa competição. Fizeram um foco total bastante na dorsal. Bastante. Muito. E assim, é... Todo treino que eu fazia com o Cru, que a gente avaliava. A gente... Eu comentava com ele que... Na fase em que a gente estava naquele momento. Nenhuma outra preparação. Eu estava parecendo... Fui parecido com aquilo. Então... Isso é um indicativo de que... A gente vai entregar uma evolução que foi justamente o que os artistas pediram. Depois da última competição com o New York Pro, eles pediram para melhorar as costas. Disseram que a frente já é muito boa, né? Eles gostam. Mas precisa melhorar as costas. Então... Trazendo essa evolução, acho que a gente consegue avançar algumas posições. Já treinou hoje ainda? Não. Vou treinar. Vai fazer o que hoje, né? Justamente costas. Vai treinar aí hoje, né? Amanhã nós teremos um treino, né? É. Ombro. E aí vai fazer o que já pensou mais ou menos? Mais estímulo, volume alto, né? Vamos ver como que ele vai acordar, como que vai estar o peso dele. O que o Cutts vai dizer também, né? Vai aguardar. Viver um dia de cada vez. É isso. Boa. Tá confiante? Tá tranquilo? Ah... Eu tô muito confiante, principalmente porque... Como eu falei... É... Desde que eu passei a me preparar com o Cutts, a gente nunca atingiu esse peso faltando tanto tempo. Então, isso é um indicativo de que a gente vai conseguir entregar um físico no padrão que eles querem. Então, pra mim, isso me deixa muito motivado, confiante. É... A última vez que eu atingi esse peso e um pouco mais baixo, talvez, foi em 2022, que assim, ainda não era preparado por ele. Mas não foi da forma correta, digamos assim. Eu depletei demais. Então, acabei perdendo o volume em vários pontos ali que no final... É claro que a minha colocação foi muito boa, mas... É... Hoje, se acontece o que eu estou, né? Prevendo, pensando... É... Eu acredito que a gente vai entregar um físico com uma condição igual ou melhor com a musculatura mais preenchida, principalmente peitoral, que foi onde eles falaram, costas... Então, eu acho que isso já é uma evolução muito grande e que vai fazer uma diferença lá. Já sim, vamos lá, vamos registrar tudo pra cima. Já sim, vamos lá, vamos registrar tudo pra cima. Tchau, tchau, tchau.